O programa Fica a Dica hoje recebe meu amigo amado, o profissional da moda, que eu tenho orgulho de ser amigo, Newton Oliveira, tudo bem? Tudo bem, Júlio. Obrigado pelo convite, mais uma vez. Obrigado a você. Às vezes a gente não sabe da história do Newton Oliveira, como ele começou com moda, então a gente vai saber um pouco mais disso hoje. Conta pra gente, como começou isso? Bem, Júlio, não tinha como fugir muito, né? Minha mãe costureira, nasci no berço, ali do lado da máquina de costura, então as coisas já vieram praticamente do berço. Mas aos 13 anos eu comecei a fazer cenai, torneiro mecânico, aquela coisa toda, e tinha aula de desenho, e eu tinha facilidade em desenhar, então acabava tudo muito rápido. E começava a rabiscar, fazia uns rascunhos, e os meninos percebiam que eu desenhava rosto, desenhava silhueta. Viu? Você não desenha um vestido pra minha namorada? Ah, um, depois vinha outro. Você não desenha um pra minha mãe? E eu comecei assim, na verdade, aos 13, 14. Aí fui trabalhar numa locadora de vídeo, onde eu desenhava também pra minha patroa. E assim foi, e até hoje, né? Até hoje tá no que tá. Até hoje, no mesmo tempo. E a vida com modelo, com agência, agência de modelo, mexer com esse, que também é super ligado à moda, né? Mas você mexe com a beleza das pessoas, né? Como é isso? Bem, Júlio, eu montei uma coleção pra mim em 1987. Nisso, eu não tinha quem desfilasse pra mim. Comecei a pegar pessoas na rua. Ah, manequim 38, você não quer desfilar pra mim? Montei um desfile, que foi no Clube de Campos de Piracicaba, em 87. A partir daí, que eu comecei a pegar pessoas pra desfilar. E lancei um concurso. Essa menina, essa menina ficou em sétimo lugar a nível nacional. E todo mundo em São Paulo, quem é esse que descobriu essa menina? E a partir daí, que eu comecei a mexer com modelos, e eu tô até hoje. E começou a agência, e daí, assim, você mexia tanto com o modelo adulto, como também infantil, né? Você trabalhou muito tempo com o modelo infantil, com o modelo adulto. É, hoje eu tô deixando um pouco a carreira infantil, né? Eu tô buscando novos horizontes, a exigência do mercado. Do mercado, que o mercado tá pedindo. Hoje, o size tá em alta, e tipos que a gente chama, que são pessoas diferentes, cada um com a sua beleza. Eu abri uma revista conceituada esses últimos tempos, você não vê mais o padrão de beleza ali. Hoje não existe o padrão de beleza. Existe o estilo, existe uma atitude, existe um comportamento, existe tudo. E a beleza ficou secundária. Então, eu fui, eu tô indo em busca desse mercado agora, sênior. Né? Vocês olham, inclusive, comerciais de bancos hoje. Comercial, a maioria é família, é uma coisa mais, vamos dizer, real. É uma coisa, acho que mais, é, mais próximo à realidade, mais próximo de que todo mundo está acostumado. Agora, me fala um pouco dessa sua vida na carreira de agência. Você morou aqui, mas você morou fora também, né? Sim, eu morei seis anos em São Paulo, trabalhei na maior agência do país, que foi na Mega. Depois trabalhei na TEM, né? E depois trabalhei na Joy, que foi uma agência internacional. Mas eu vi que pra mim, eu tenho minha família aqui, eu sou muito interior, tenho orgulho, amo, né? E eu acho assim, a beleza tá em todos os cantos, entendeu? Então, eu falei, saturei de São Paulo, né? Hoje todo mundo faz moda, todo mundo, por quê? Eu acho que não está banal, eu acho que está universal. Eu acho que ela globalizou. Globalizou. Eu acho que hoje todo mundo tem, o que importa é você ter conhecimento, bom gosto e atitude pra realizar seu sonho. Hoje eu acho que fica mais fácil, por mais que seja concorrido. Com certeza. Mas hoje você tem uma forma de expor muito mais o seu talento. E é bom assim, né? É diferente a gente estar em casa, né? Aí outra coisa. Não é? Eu sou caseiro, amo minha casa, meu espaço. Os gatos. Minhas filhinhas, né? Que eu amo, não abro mão. Então, eu acho assim. E outra coisa, né? A maturidade de tudo isso. Hoje, eu gosto daquela frase. O novo sempre vem. Muitos novos vieram. Só pra saber quem vai ficar. Quem vai ficar, é verdade. Né? Vamos saber de alguns eventos que você fez em Piracicaba e fora? Fala, dá uma lista rápida pra gente. Ah, e primeiramente, o que mais me marcou a minha vida foram os 10 anos que eu fiz o Shopping Piracicaba, todas as coleções. Que eu estava lá na fórum, participei de muitos. Depois, o Joy Fashion It, né? Com os meus parceiros, que foi também 4 anos, que durou, foi maravilhoso. Fiz o Circuito Chandon de Moda, o Circuito Lússia de Moda. E depois a minha festa de carnaval, que foi maravilhosa, né? Gente, o carnaval de máscaras, que foi maravilhoso. E agora, detalhe, já estou preparando a próxima festa de moda. Que eu fiz, há 14 anos atrás, o Fashion Day. Fiz 4 anos, o Animal Fashion Day também. Fiz a lógica, eu lembro. Foi na praça, foi muito legal. Então, tipo assim, tudo acho que envolveu moda, nesses 35 anos que eu mexo com isso, eu estava dentro. Tudo que aconteceu na moda aqui, Piracicaba, graças a Deus, eu fiz parte. Tem o meu dedinho ali. É, porque você é uma pessoa que era ligada muito a isso. Quando a gente, assim, as lojas precisavam, vamos pôr, de alguma coisa que fosse ligada à moda, que ligassem ligada com o modelo, não adianta. Era o seu nome sempre que vinha, por causa da seriedade do trabalho. Não é à toa que você está todo esse tempo, porque assim, gente, uma pessoa não fica 30 e tantos anos no mercado, na ativa, trabalhando com moda, que é uma coisa que é muito rápido. Com certeza. A vida de modelo é muito curta, a vida, sabe assim, é muito curta. E você, porque você se renova, né? Você está sempre ligado nas coisas que estão acontecendo, sempre no novo, sempre vendo o que pode ser feito e agitando, né? Porque, eu vou falar uma coisa para vocês. Pense uma pessoa para agitar. Fala uma coisa para ele. Pense uma pessoa para agitar, tá pronto. Tá pronto. Tá pronto, fiz, vai dar, não vai dar. Nós vamos fazer, não, eu trago, eu faço, né? Como foi o carnaval de máscaras? Como se não? Eu vendi o convite num dia. Foi demais. Eu fui um anfitrião, as pessoas ligavam e falavam, gente, eu não tenho, calma. Era o número de convites, acabou. Essa festa da moda que eu pretendo fazer, em breve, ela reúne todos os profissionais da área, todos, desde maquiadores, produtores, cinegrafistas, maquiadores, tudo, logistas, tudo, tudo ligado, é tudo segmentado, né? De moda, beleza e tudo mais. Então, vai estar a cidade convidada, na verdade, né? Nesse meu universo. Eu não vejo a hora que essa festa aconteça, porque ela já aconteceu, como eu falei para você, há 14 anos atrás. E eu consegui reunir mais de 80 lojas. E dessa vez, eu reúro umas 100. Que bom. Porque tem muita coisa boa. Eu acho que Piracicaba é um polo de moda, tem muita gente informada, uns blogueiros ótimos também. Dá orgulho, entendeu? De mexer com isso, exatamente, que nós temos profissionais bons aqui. Não é à toa que o povo pega de fora e vem para cá, né? Com certeza. E nós temos mesmo, assim, em todas as áreas. Eu acho que quando se fala de moda, Piracicaba é muito rico, né? Porque abre uma loja bacana, já tem outra bacana. E isso é muito bom, essa concorrência, essa dia. Porque faz a gente se mexer, faz a gente ir atrás, faz a gente ir atrás de informação, trazer o bom, oferecer o melhor, né? Não ficar acomodado. Com certeza, com certeza. Eu estou lá na minha toca, na minha casa, mas a hora que vem uma ideia, a primeira coisa, buscar os parceiros, buscar o povo que gosta e vamos que vamos. Enquanto eu estiver vivo, eu vou fazer isso. Isso vai acontecer e vai ser o máximo. E agora vamos falar da sua agência. Como está a agência hoje e quais são os seus projetos? Porque, assim, quantas pessoas de Piracicaba já não passaram pelas suas mãos, né? Já não fizeram curso. Alguns que seguiram carreira, outros que fizeram porque queriam aprender a andar de salto, queriam aprender a boas maneiras, a feminilidade, tudo, né? A gente sabe a mãe que começa também, né? Para criar bons modos, né? Com certeza. Então, o meu curso começa agora em agosto, nova turma. Como eu falei para você, eu estou deixando eu trabalhar com criança, eu vou trabalhar com plus size, com teen, que é a partir dos 12 anos, né? E sênior, que são pessoas mais velhas, digamos, mais experientes. E também com essa coisa tipos, né? Que são pessoas mais exóticas, pessoas diferentes, entendeu? Cada um com seu talento. Com certeza. Então, eu acho que eu estou indo de acordo com o mercado que está me pedindo, né? Então, geralmente, nesses últimos tempos, mudou-se muito o mercado da moda. Hoje, todo mundo, ah, eu sou modelo, sou isso, sou aquilo. Quer saber? Você pode ser mesmo. Pode ser, lógico. Para você ter esse perfil de mercado que é o exótico, né? Até mesmo androgênia, maravilhoso, né? Que demais. Eu tenho algumas pessoas muito interessantes na agência com um potencial incrível, até mesmo para fazer uma carreira internacional, né? Pela androgênia. E acho isso muito bacana. Inclusive, como eu falei, as últimas revistas, eu me surpreendi e eu assino algumas. Com o mercado. E nada mais gostoso que pegar o papelzinho na mão. Eu sou daqueles mesmo que a folha é todo. A cada virada de página, uma emoção. Então, acho que eu sou desse. Eu amo. Adoro. Até mesmo algumas bem antigas que estão com 10 folhas de revista. Mas eu não abro mão delas. Porque eu acho... Que é super gostoso, né? Que lembra a minha época, entendeu? Inclusive, eu ganhei um concurso na Mod Mods, na época, entre os melhores estilistas do Brasil. Acho que ninguém sabe disso. Eu... Teve 52 mil desenhos. Eu peguei em décimo lugar. Tem lá no nome Nilton Leveira Pirescaba. E ganhei uma premiação da Editora Globo, na época. Que foi com isso que eu me sindicalizei como estilista profissional, na época. Porque, na época, não existia internet. Que legal. Ou você faz, ou você faz. Não tinha teclinha para você pesquisar. Você tem que ter dom. E sabe o que eu queria pedir para você? Uma dica para quem está começando. Ou uma dica de Nilton Leveira para a vida? Uma frase, alguma coisa assim. Ah, a primeira coisa é acreditar em si mesmo. Para você ser alguém na sua vida. E fazer com todo o amor do mundo. Não ouça as pessoas. Ouça o seu instinto. E o seu coração. Seu coração. Ouça a Deus. É isso. Esse é Nilton Leveira, meu amigo amado. Que hoje teve entrevista no Fica a Dica. Então, ó. Até a semana que vem. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado a você. Transcrição e Legendas Pedro Negri